Quando eu saí de casa, bem que o coração me avisou Levo um guarda-chuva que hoje pode ser Que chova, amor, que chova, amor Mas eu não dei ouvido, saí desprevenido Achei que nunca ia acontecer comigo E aconteceu, o destino deu empurrãozinho Colocando seu caminho no mesmo que o meu No mesmo que o meu Foi amor a primeira esquina, ai, ai, ai Procurei um defeito, ela não tinha, ai, ai, ai Bem que o meu coração me avisou Abre o sorriso e o tempo fechou Foi amor a primeira esquina, ai, ai, ai Procurei um defeito, ela não tinha, ai, ai, ai Bem que o meu coração me avisou Abre o sorriso e o tempo fechou Aí chovei um defeito, finalmente truly Quem acredita em amor, a primeira esquina levanta a mão Mas eu não dei ouvido, saí desprevenido Achei que nunca ia acontecer comigo E aconteceu O destino deu impulso Colocando o seu caminho no mesmo que o meu No mesmo que o meu Foi amor na primeira esquina Procurei o defeito, é uma notinha Em que o meu coração me avisou Abre o sangue e o tempo fechou Foi amor na primeira esquina Procurei o defeito, é uma notinha Em que o meu coração me avisou Abre o sangue e o tempo fechou E eu quem? A enxudeu a cor Em que o meu coração me avisou Abre o sangue e o tempo fechou A enxudeu o amor